Deixe o choque me queima Faça-me o favor de desligar Deixe o choque me queima Faça-me o favor de desligar A tua guitarra é violenta, mas Que choque! Quando ela está ligada Eu estremeço num toque Choque que queima Faça-me o favor de desligar Pelo ataque eu não toque Só sei que hoje eu vou me acabar Toque eu não toque Só sei que hoje eu vou me acabar Se por acaso a invernada de aularia quiser Que eu pare de cantar e de dançar Neste twist Eu ligo a guitarra E queimo todo mundo que vier Pelo choque me queima Choque me queima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.